Boa tarde galera, beleza? Mais um videozinho aí de gesto natureza. Vim aqui numa jata aí que um colega nosso indicou, beleza? Olha aí que coisa linda. Vimos aqui pra gente fazer o resgate dela. Vocês podem ver aí, ó. Só que aqui pessoal, aqui ela tá em risco de... Risco de ser morta, beleza? Vocês podem ver aí, é um mata. Deixa eu entrar em detalhes aqui pra vocês verem. Aqui é roçado, roçado de... É... Serroça, ali é bananeira. Aqui é cará, que já foi arrancado. Aqui vai ser tudo roçado de novo. Olha o acimento aí. Então pessoal, aqui vai ser roçado. Aí aqui é um pau seco. Pau morto que já caiu. Aí elas fizeram a comida delas aí. Aí isso aqui vai ser tudo roçado. Vai ser queimado. Eu vou estar tentando resgatar ela daqui, ó. Vocês podem ver. Isso aqui vai ser tudo roçado aqui, ó. Por aqui, ó. Aí ela tá aqui. Eles vão roçar isso aqui tudo e vão meter fogo. Aí vai matar a bichinha. Eu não posso deixar, né? Olha que coisa linda aí, ó. Mas já tá aí. Coisa maravilhosa. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais. Um videozinho aí de Jeff Natureza. É... Um resgate aí. Mais pra frente eu vou estar... É... Postando outro video aí. Mostra o resgate, a transferência, beleza? Valeu. Até o próximo vídeo. Que Deus quiser. Até o próximo vídeo.